Ok, meus amigos da internet, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo, primeiro vídeo do ano de 2018. Quero desejar aí um feliz ano novo e que esse ano você consiga aí bater todas as suas metas, os objetivos que você traçou no começo desse ano, tá certo? Então, fica aqui comigo que a gente vai falar muito sobre criação de negócios na internet, sobre escalar negócios na internet, como você começa a fazer as suas vendas online e como você consegue viver a partir disso, tá certo? Então, a gente vai falar exatamente sobre isso. E hoje, exatamente hoje, eu quero falar aqui com você sobre escalar as suas vendas, tá certo? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é escalar as vendas? Então, eu vou falar aqui para você. Então, eu vou desenhar aqui, vou fazer um diagrama para que você entenda exatamente o que você precisa saber para você começar a vender mais através da internet, beleza? Então, vamos lá, pessoal. O seguinte, primeira coisa, o que eu vou falar aqui não é coisa criação da minha cabeça, né? Nem inventei nada novo. Tudo que eu vou falar aqui é baseado em caras como o Frank Kearney, tá? O Ryan Dice, o Alex Becker, o Grant Cardone. Então, são caras que faturam alto aí na internet, tá? São caras que eu acompanho o trabalho, eu assisto o vídeo desses caras, pelo menos do Alex Becker, do Grant Cardone, diariamente. Eu sempre estou assistindo, consumindo conteúdo desses caras aí. Tem outros também que eu acompanho, recomendo vocês acompanharem também. Mas o que eu quero falar aqui hoje para vocês é que esses caras, eles têm algo em comum. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui. Então, a primeira coisa que você precisa entender para você ter um negócio escalável é o seguinte. Primeiro, é se você já tem uma renda recorrente, tá certo? Se você já tem uma renda recorrente, então a gente já pode falar aqui de escalar os ganhos. O que eu estou falando de renda recorrente? Você já trabalha com internet e todos os meses você já tem ali uma renda, já tem um faturamento que você costuma receber. É óbvio que a gente não tem como prever exatamente quanto a gente vai ganhar todos os meses, mas a gente tem uma previsão média, né? A gente tem aí algo que a gente espera para o próximo mês. Se você já vende na internet, você já tem esses números, você já tem uma noção de quanto você ganha em média com o seu trabalho na internet, beleza? Então, primeiro de tudo é que você tenha essa renda aqui recorrente, tá bom? Então, se você ganha mil reais todo mês, beleza. Então, já é um bom começo, tá certo? Depois, você precisa saber se o seu produto é escalável, tá certo? Então, geralmente eu estou conversando com algum amigo, com alguma pessoa que tem um espírito empreendedor, que quer empreender. E aí essa pessoa fala, cara, eu estou querendo montar um negócio e eu queria, sei lá, vender copo, né? Eu queria vender alguma coisa. E eu sempre falo, cara, esse seu negócio, ele pode ser escalado? E aí a pessoa fala, o que é isso? Não sei. Eu não sei se o meu negócio pode ser escalado. O que é que isso significa? Significa dizer que você consiga vender para o maior número de pessoas com o menor custo possível. Então, imagina que você tem aí, sei lá, um lava-jato, tá? Você lava carros aí e aí você quer escalar o seu lava-jato. O que é que você precisa fazer? Você precisa expandir o lava-jato, você precisa ou comprar um terreno do lado, você precisa alugar outro espaço para atender mais carros, né? Porque você precisa de um espaço físico para atender a maior quantidade de clientes. Você precisa de mais funcionários, ou seja, você vai ter que pagar mais pessoas para lavar mais carros. Você precisa de uma maior infraestrutura, mais água, obviamente, né? Mais produtos de limpeza. Então, você precisa de uma estrutura física maior para você atender mais clientes, para você escalar o seu negócio. Só que aí tem um problema. Quando você tem um tipo de negócio assim, o seu produto não é tão escalável. Porque na medida que você vai aumentando, ampliando o seu negócio, você vai aumentando os seus custos. E na internet isso não necessariamente acontece nessa proporção. Então, muitas vezes você triplica os seus custos para dobrar o seu faturamento. Então, muitas vezes é complicado você conseguir escalar um negócio assim. Então, sempre quando eu vou falar para uma pessoa para ela montar um negócio, para ela começar um negócio, eu falo para ela buscar algo que seja escalável. Porque aí é muito mais rápido dela conseguir ter um retorno, né? Que ela pode sempre ir aumentando. Diferente de um negócio físico, por exemplo, que você precisa de uma estrutura muito maior e custos muito maiores para você escalar. Aqui na internet isso não acontece dessa forma, tá? Na internet os custos podem ser reduzidos. Você não precisa necessariamente contratar uma equipe. Você pode contratar, por exemplo, pessoas que são freelancers, profissionais freelancers. Você não precisa necessariamente ter uma super estrutura. Você pode ter acesso à sua internet, aí o seu computador, no máximo alguns servidores para você colocar o seu site, nada muito gigantesco. Então, as chances do seu negócio falir são muito pequenas. Porque você só vai à falência se você desistir, tá? O seu negócio só quebra se você desistir. Então, a grande vantagem da internet é que você tem um risco muito pequeno de falir. Diferente de um negócio físico. Então, imagine aí que você montou o Lava Jato. Você precisou, sei lá, de 500 mil para começar o Lava Jato. Tem que comprar o terreno, contratar as pessoas, comprar o material, fazer a divulgação. Então, você investiu 500 mil reais para você começar o seu negócio. Se não der certo, cara, você vai perder os 500 mil reais. E talvez ainda fique com alguma dívida que você contraiu na hora de montar esse negócio. Na internet, você não precisa fazer um investimento tão alto. Você pode começar com o seu blog, você pode começar ali com as suas redes sociais, você pode começar gravando vídeos com o seu celular mesmo. Então, o custo para você começar geralmente é muito pequeno. Então, os riscos são pequenos também, tá certo? Só que aí tem um problema que as pessoas, muitas vezes, por terem menos riscos, elas acabam desistindo, né? Acontece isso. Se a pessoa pensa, ah, como eu não investi muito dinheiro, diferente de você pegar 500 mil reais e investir no Lava Jato, você, ah, eu só investi 50 reais para comprar esse site, eu investi mais 100 reais em anúncios, não deu certo, eu vou desistir. Então, quando você não coloca um dinheiro em jogo, você acaba, muitas vezes, desistindo, porque não tem aquele risco de perder muito dinheiro, tá certo? Então, esse é um problema que você, às vezes, encontra na internet. Eu vejo muita gente começando, meio despretensioso ali, e acaba desistindo, porque não levou o negócio a sério, não se comprometeu, porque não fez nenhum investimento, tá certo? Então, beleza, o seu produto precisa ser escalável. O que é um produto escalável? Por exemplo, um curso online, um livro digital, tudo isso você consegue vender para milhares e milhares de pessoas, sem aumentar necessariamente os seus custos. Você só precisa mais de divulgação, às vezes você precisa de uma estrutura um pouco maior de servidores para aguentar essa quantidade de pessoas que vai entrar no seu site, mas nada muito gigantesco em se tratando de custos, tá certo? Então, você precisa ter uma renda recorrente já e um produto escalável, tá certo? Então, aqui, o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar aqui como é que funciona um negócio desses caras aqui que eu estou falando, Frank Cunha, Ryan Dice, Grant Cardone, Alex Becker e muitos outros aí que você já deve conhecer na internet. Até alguns brasileiros também, né, de sucesso aí, eles fazem isso. Então, é o seguinte, a primeira coisa que você precisa é de tráfego. Concorda comigo? Você precisa de tráfego. Ou seja, pessoas acessando o seu site, beleza? E aí, digamos que você tem aí 10 mil visitas por mês, né? Vou colocar aqui 10 mil visitas por mês, beleza? E aí, você vai levar essas pessoas para algum lugar. E aí, essas visitas, elas podem ser através de tráfego pago ou através de tráfego orgânico, beleza? O tráfego orgânico é através do YouTube, sem fazer anúncios, né? Todo tráfego que você não faz anúncios. Você colocou ali um conteúdo na sua fanpage, as pessoas entraram no seu site através desse conteúdo, sem você pagar por anúncio. É um tráfego orgânico, tá certo? Então, a gente tem o tráfego orgânico aqui. E aqui, a gente vai ter o tráfego pago, tá certo? Essas são as duas formas aí de tráfego que você vai ter. Opa, acabei apagando aqui. Pera aí, deixa eu colocar de novo. Então, você tem o tráfego orgânico e o tráfego pago, beleza? E aí, tem muita gente que é adepta do tráfego orgânico, né? E quer escalar os seus negócios. Só que quando você começa um negócio através do orgânico, pra você escalar, é muito difícil, tá? Pra não dizer que é inviável. Diferente do tráfego pago. Por quê? Porque o tráfego orgânico, como é que você faz pra conseguir visitas? Você tem que fazer conteúdo, você tem que otimizar o seu site, você tem que fazer todo um trabalho ali de otimização do seu site, do seu blog, pras pessoas encontrarem esse seu conteúdo no Google e aí eles vão entrar no seu site, vão comprar de você. Só que aí, digamos que você tem 10 mil visitas hoje no seu site. E aí você quer, sei lá, de um mês pro outro, você quer aumentar pra 30 mil visitas. Como é que você vai fazer com tráfego orgânico? Ah, vou criar mais conteúdo, vou fazer esse, vou otimizar esse conteúdo. Só que em um mês, talvez, você consiga fazer conteúdo todo dia, consiga fazer 30 conteúdos em um mês. Mas isso não quer dizer que você vai conseguir colocar esses 30 conteúdos no topo do Google pra triplicar o seu tráfego, as suas visitas. Então é muito complicado. Depende do Google, depende do seu conhecimento em SEO, depende do seu site, depende de vários fatores que não estão necessariamente em seu controle, tá certo? Então tráfego orgânico é muito complicado de você conseguir escalar por conta disso. Você não controla esse tráfego. Você pode até ficar no primeiro lugar do Google, mas não necessariamente você vai conseguir triplicar o seu tráfego. E muitas vezes pra você conseguir ter esse resultado de posicionar várias páginas no Google, isso leva tempo. Então não é em um mês que você vai conseguir posicionar 30 páginas na primeira posição do Google. Não é assim que funciona. Então foge do seu controle o tráfego orgânico pra você escalar os seus vendos. Não estou dizendo que o tráfego orgânico é ruim. O tráfego orgânico é muito bom, mas pra você escalar, pra você triplicar, você precisa investir. Diferente do orgânico, o pago é o seguinte, se você tem 10 mil visitas hoje, se você pagar pra anunciar o seu site, por exemplo, no Google, AdWords, no Facebook Ads, você pagou ali, automaticamente o seu site já aparece pra milhares de pessoas e as pessoas vão clicar no seu site. Ou seja, você consegue duplicar, triplicar, quintuplicar o seu tráfego apenas pagando por anúncios, tá certo? Então, a melhor forma de começar a escalar o seu tráfego, a escalar a quantidade de visitas que você vai receber, é através do tráfego pago. Mas isso é só o começo, tá certo? Isso aqui é o primeiro passo, isso aqui é a ponta do iceberg. Muita gente para por aqui. Muitas pessoas que querem ensinar as pessoas a montar negócio online, elas até param por aqui, né? Elas falam, ah, você precisa de tráfego, tráfego, tráfego e tráfego. Mas isso não é verdade. Se fosse assim, seria muito fácil. O que a gente faria? A gente pegaria ali R$2.000, investiria R$2.000 em anúncios no Facebook e automaticamente as pessoas entraram no nosso site e iam comprar. Só que a gente sabe que isso não existe, tá? Se você está assistindo esse vídeo e já fez isso, né? De investir dinheiro em anúncios, muito provavelmente você já passou por isso de investir um dinheiro e perder esse dinheiro ou simplesmente empatar, né? Investir R$1.000 e conseguir R$1.000. Mas a maioria das pessoas, elas investem e perdem dinheiro. Porque não é simples assim. Não é simplesmente colocar dinheiro ali que as vendas vão acontecer. Então, a gente precisa falar das outras etapas aqui do nosso negócio, tá certo? Então, o que esses caras estão fazendo é exatamente isso aqui. Depois que você dá esse primeiro passo, o que é que você precisa? Você precisa montar uma lista, que é o segundo passo aqui. Você precisa montar uma audiência. Quando eu falo lista, não é necessariamente uma lista de e-mails. É importante uma lista de e-mails, mas hoje existem várias formas. Você pode utilizar o YouTube para você fazer uma audiência, né? Então, hoje a gente conhece várias pessoas aí que tem uma audiência muito grande através do YouTube, né? Você tem uma lista de inscritos através do YouTube. Você também tem ali pessoas no Facebook, né? Em grupos do Facebook. Você tem pessoas aí que estão na sua fanpage, curtiram a sua fanpage. E você tem pessoas aí na sua lista de e-mails. É só que aí tem um probleminha aqui com essas duas primeiras. Quando você tem uma audiência no YouTube, uma audiência no Facebook, essa audiência não é sua, tá certo? Por mais que você tenha um canal há cinco anos no YouTube, cara, existem vários canais aí que eu já vi saírem do ar, simplesmente serem deletados ou, sei lá, alguma pessoa denunciou e você não podia mais postar vídeos. E já aconteceu muita coisa. No Facebook é a mesma coisa. Já vi fanpages desaparecerem. Já vi fanpages pararem de entregar o conteúdo ali para um número de pessoas, diminuir essa quantidade, né? De pessoas alcançadas. Então, quando você depende de outras plataformas, como YouTube, Facebook e qualquer outra rede, fica muito complicado de você dominar, de você controlar isso. E entenda que para você escalar suas vendas, você precisa ter total controle sobre o seu tráfego e sobre a sua audiência, tá certo? Então, quando a gente fala de total controle, a gente vai falar de tráfego pago para você conseguir escalar isso rápido. E a gente vai falar mais da lista de e-mails para você conseguir também controlar essas pessoas que ele acompanha. Então, digamos aí que você tem 30 mil pessoas numa lista de e-mails. Isso quer dizer que você tem aí praticamente um estádio de futebol de pessoas ouvindo o que você tem a dizer. Então, imagine aí 30 mil pessoas escutando a sua mensagem. E aí, o que acontece? Digamos aqui que você tem 30 mil pessoas nessa sua lista de e-mails. E aí, digamos que a sua lista de e-mails já está bem aquecida, né? Ou seja, as pessoas estão querendo saber mais sobre o que você tem para oferecer. As pessoas querem comprar de você. Então, digamos que você consiga aí vender para essas pessoas, você consiga vender para 300 pessoas só. Estou colocando um número bem pequeno, tá? Obviamente, você consegue vender para muito mais. Quando você tem uma lista, você consegue vender para essas pessoas, mas você consegue oferecer o seu produto para essas pessoas. E mesmo que essas pessoas não comprem hoje, essas pessoas podem comprar mais para frente quando elas se sentirem mais seguras de comprar de você. Então, você precisa ter essa lista de e-mails aqui. Então, digamos que você fez 300 vendas, tá certo? E aí, digamos que cada venda foi de 200 reais. Você fez 300 vendas, né? Deixa eu ajeitar aqui esse 2, de 200 reais. Então, você tem aqui 6, tá certo? Aqui, ó. 300 vendas de 200 reais. Vou fazer esse zerinho aqui. Então, você tem aqui, ó. 60 mil reais de vendas com essa pequena parte das pessoas que comprou de você, tá? Só 300 pessoas compraram. Isso inicialmente, tá? Como eu falei, você pode vender para o restante das pessoas que não compraram ainda. Ainda tem 29 mil e 700 pessoas aí na sua lista para comprar. Então, dá para fazer um trabalho muito bom. Bom, sem contar que como você está investindo em tráfego pago, todo dia vai entrar pessoas na sua lista. E o orgânico também, tá? Vão ficar entrando pessoas através do seu blog, através das suas redes sociais, através do seu canal do YouTube. Então, o tráfego orgânico, ele também vai contar aqui. Só que não necessariamente a gente vai conseguir aumentar esse tráfego exponencialmente, diferente do tráfego pago. Então, aqui você fez aí 60 mil reais em vendas. Isso aqui é um número completamente tranquilo de fazer com uma lista dessas aqui, tá certo? E aí, depois que você conseguiu fazer aí, aumentar o seu tráfego através dos anúncios, você conseguiu montar uma lista, você vai fazer uma oferta para essas pessoas, né? Obviamente, você precisa entregar o conteúdo para que essas pessoas fiquem interessadas no que você tem para oferecer, né? Esse aqui é o terceiro passo, é onde você vai fazer a sua oferta, tá? Então, o terceiro passo aqui é onde você vai fazer a sua oferta, beleza? Então, aí você fez aqui a sua venda e você conseguiu esses 60 mil reais. E o que a maioria das pessoas faz aqui? A maioria das pessoas aqui, elas acabam deixando, muitas vezes, o consumismo acontecer aqui. E as pessoas acabam ficando totalmente... Deixa eu tentar apagar por aqui, vou tentar apagar por aqui mesmo. Então, o que é que acontece? As pessoas acabam... Opa, pronto. As pessoas acabam pegando esse dinheiro, né? Pegou ali os 60 mil reais. E o que é que elas fazem? Isso pessoas que não têm visão empreendedora. E o que não é difícil de acontecer. Essas pessoas pegam esse dinheiro aqui e aí elas vão comprar um carro. Então, opa, agora eu tenho 60 mil reais, eu posso comprar um carro. Beleza. Eu posso dar entrada no apartamento. Ou eu posso, sei lá, gastar tudo com futilidade, né? Com um monte de coisa que eu não vou precisar. E aí chega um momento onde o seu mindset, a sua mentalidade, ela precisa estar muito bem alinhada com o seu negócio, tá certo? Então, aqui o que eu recomendo é, se você está no início, você tenta investir o máximo que você conseguir, tá certo? Então, se você hoje fatura aí, sei lá, mil reais, né? Vamos colocar aqui mil reais por mês com internet. Então, cara, investe 70% disso em anúncios, tá? Investe 70% disso em anúncios para você conseguir mais leads, tá certo? Você vai conseguir mais leads e vai conseguir escalar o seu negócio. É só que tudo isso, pessoal, só vai funcionar se o seu negócio, ele estiver funcionando, o sistema do seu negócio estiver funcionando muito bem. Então, vamos lá, vamos desenhar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui isso aqui de novo, né? Então, você tem aqui, vamos lá. Então, você tem aqui o seu tráfego, né? Aí você tem aqui as pessoas, a audiência, a sua tribo, as pessoas que lhe acompanham. E você tem aqui as suas vendas. Então, se entram aqui, vou colocar aqui 5 mil pessoas, tá? 5 mil pessoas entraram aí no seu site, né? Você começou a montar uma lista, você tem, vou colocar aqui, 8 mil pessoas na sua lista. 8 mil inscritos, né? Se você está conseguindo converter, por exemplo, 20% disso em vendas. Se você está conseguindo converter essas pessoas, 20% aqui de conversão, então você já consegue escalar o seu negócio. O problema é que tem pessoas, ou seja, o que você precisa entender? Você precisa colocar aqui, por exemplo, digamos que você investiu aqui 2 mil reais para fazer anúncios. E aí você fez aqui a sua venda, né? Você investiu aí 2 mil reais e você, desse lado aqui, saiu 4 mil reais, certo? De faturamento. Faturamento aí, 4 mil reais. Então, o seu lucro, né? Seria aí de 2 mil reais, tá certo? Isso eu não vou contar aqui com os custos de ferramenta nem nada, tá? Só para você entender. Então, você tem aqui um lucro de 2 mil reais. Então, isso quer dizer que se você colocar aqui, isso na teoria, tá? Só para você entender. Então, se você colocou 2 mil de um lado e saiu 4 mil de outro, se você colocar 4 mil de um lado, o que é que vai acontecer na teoria? Vai sair 8 mil de outro. Só que para isso acontecer, esse seu sistema aqui, ele precisa estar convertendo, tá certo? Então, não é simplesmente colocar dinheiro que essa máquina vai fazer tudo acontecer. Então, não é assim que funciona. Você tem que colocar pessoas de um lado e sair clientes do outro. É assim que funciona. Qualquer negócio na internet é assim que funciona. Não adianta você, ah, mas eu quero ganhar dinheiro com o AdSense, eu quero... Cara, esquece, isso você não controla, tá? Já vi muita gente ganhando muito dinheiro com o AdSense, mas perdendo depois de um tempo muito dinheiro porque as regras do Google mudaram. Então, sempre quando você vê alguma forma que, ah, essa forma é sensacional, eu não vou trabalhar e as vendas vão acontecer, cara, desconfia disso, tá? Porque não é assim que funciona. Qualquer negócio hoje sólido na internet, ele tem esse sistema. Tráfego gera tráfego, se relaciona com essas pessoas, gera uma audiência, cria uma tribo de pessoas que lhe acompanham e aí você vai fazer as suas vendas. É só isso, tá? Coloca pessoas no começo do seu funil, joga pessoas para dentro do seu funil, faz essas pessoas se relacionarem com você, engaja com essas pessoas, faz essa sua audiência confiar em você, porque você só vai conseguir vender se essas pessoas confiarem em você e depois você faz as suas vendas. E aí, quando você tiver esse sisteminha aqui funcionando, colocou pessoas para dentro, essas pessoas se inscreveram e você está tendo conversão em vendas, joga mais dinheiro para ter mais pessoas acessando ao invés de 5 mil. Agora você vai ter 10 mil pessoas acessando, aí você, sei lá, vai aumentar aqui o número para 16 mil inscritos, as pessoas vão entrando, vão se inscrevendo, e aí você tem 20% de conversão, 30% de conversão, dependendo de como você está se engajando com a sua lista, e aí o seu lucro, o seu faturamento vai aumentar. Isso é natural. Só que aí você precisa que esse sistema esteja funcionando muito bem. Você precisa saber como fazer para essas pessoas entrarem no seu funil, você precisa saber como é que essas pessoas se tornam audiência, e você precisa fazer essas pessoas comprarem de você. Tá certo? Então, para você saber mais sobre isso, se você está interessado em descobrir mais aí, como você consegue montar esse sistema completo, aqui embaixo na descrição eu vou deixar maiores informações. Você pode clicar para você receber essas informações. Beleza? Mas eu quero que você entenda esse processo aqui. Tá certo? Sem esse processo, você não vai conseguir ter sucesso no seu negócio online. Beleza? Então, isso aqui é o que os grandes caras fazem, não tem discussão. É o que o Ryan Dice faz, é o que o Frank Kern faz, é o que o Alex Becker faz, é o que esses grandes nomes aí do marketing digital fazem. Eles geram tráfego, se relacionam com essas pessoas que entram aí na sua lista de e-mails e fazem uma oferta para essas pessoas. Essas pessoas compram, eles pegam uma parte desse faturamento, investem mais em atrair mais pessoas e se relacionar e fazer mais vendas. Pega o dinheiro, joga para atrair mais pessoas, para aumentar o tráfego. Mais uma vez, se relacionam e fazem mais vendas. E aí você vai conseguindo escalar o seu negócio com uma bola de neve. Tá certo? Então, se você quer saber mais sobre esse sistema e como é que você monta isso, com detalhes aqui embaixo na descrição, eu vou deixar um link aí para você se inscrever, para você saber mais sobre todo esse processo de vendas, para você já começar a colocar em prática e já começar a vender através da internet, começar a ir até um negócio sólido. Tá certo? Não estou falando de fazer uma venda aqui, uma venda ali, como muita gente aí promete, com fórmulas mágicas. Não, é para você fazer realmente um negócio sólido, um negócio que você vai viver disso. Beleza? Então é isso. Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente ver o que você achou, para você falar o que você faz hoje no seu negócio, qual a sua dúvida, que a gente pode responder essa dúvida aí também mais para frente em um vídeo. Beleza? Então muito obrigado, espero que você tenha entendido, espero que tenha sido muito útil para você e até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.